Odin, pastor alemão, 5 anos, 45 quilos, especializado em encontrar entorpecentes, reconhecido por ter um instinto de caça apuradíssimo. Deco, pastor belga malinois, 6 anos, também especializado em encontrar qualquer tipo de entorpecente, reconhecido por ser o simpático da turma. Esses são os cães de faro da Receita Federal. Juntos já ajudaram na apreensão de quase uma tonelada de drogas só neste ano no Amazonas. Nessa simulação foram escondidas trouxinhas de maconha tipo skunk e cocaína. Em poucos minutos, os cães sinalizam que alguma coisa foi encontrada. Para vocês terem ideia, o primeiro cão da Receita foi o cão bronco doado pela Polícia Militar do Amazonas. Isso lá no Idos de 2009. Então, no nosso processo de análise e de seleção de alvos para fiscalização, a gente verifica se há possibilidade de ocorrência de ilícitos de tráfico de drogas ou entorpecentes. E em havendo, a gente compõe essas equipes com os cães. O Odin, que já é bastante conhecido, e mais recentemente com o Deco, que é o nosso cão que chegou recentemente. A Receita Federal no Brasil tem 30 equipes K9. Isso significa que são 30 cães pelo país, executando serviços de fiscalizações das entradas e saídas das mercadorias. Então, a gente realiza ações nos correios, nos portos, no aeroporto, no terminal de passageiro. A gente realiza ações em transportadores aéreos, no comércio. Odin e Deco vieram de Vitória, de onde receberam um treinamento integrado. E depois de uma jornada de trabalho, sempre tem a recompensa. Esse aqui é um dos espaços onde os cachorros da Receita Federal ficam. Pra você ter uma ideia, o tratamento aqui é de ponta. Olha só, tem uma tela que protege aí de qualquer objeto que possa vir a ser arremessado. Espaço suficiente pra eles terem liberdade pra brincar. E olha só, aqui na área interna tem uma cama separada só pra eles, olha só. Com direito à água, à ração e até mesmo ar-condicionado. Um ambiente completamente refrigerado. É, um trabalho desses é de dar inveja. Embora eles tenham um porte que assusta um pouco, até que são bem fofinhos, vai. E aí E aí E aí E aí E aí